A merda! Estamos bem. Eles não nos veem. Que droga! Joel! Espere! Joel, pare! Olha! Deixe ele em paz. Calma, filho. Muita calma. Tudo bem. Eles não são bandidos. Abaixa a arma. Cara, você bate com força. Bom, eu estava tentando te matar. Achei que você também era um deles. Então eu te vi. Se não percebeu, não aceitam crianças aqui. Sobrevivência do mais forte. Está sangrando? Não é nada. Eu sou o Henry. Esse é o Sam. Achei que seu nome fosse Joel. É ali. Tem quantos com você? Estão todos mortos. Não sabemos isso. Tinha um monte deles. Alguém teve a brilhante ideia de entrar na cidade e procurar suprimentos. Aqueles idiotas que estavam de tocaia. Nos dispersaram. O que importa agora é sair dessa merda. Podemos nos ajudar. Ali. Segurança em números e tal. Ela está certa. Podíamos nos ajudar. Temos um esconderijo perto daqui. Seria mais seguro conversar lá. Está anos leve. Sigam-me. Desculpe pela arma. Tudo bem. Provavelmente eu faria a mesma coisa. De onde você é? Lá de Harbaugh. Sério? Dizem que lá acontecem umas coisas horríveis. É. Os militares abandonaram. Desculpe. Provavelmente um dos outros. Desculpe. Temos que tomar cuidado. Estamos perto de uma das áreas de atenção deles. É só você e sua filha? Não somos parentes. Somos tipo... Prometi a uma pessoa que puder ver dela. Entendo isso. Muito bem. Muito bem. Se você tem medo de conhecer alguém ali. Tents nel 없습니다. Tömeu de trâne. Tentamente baixo então. Tentareia. Peraí, peraí. Todo mundo quieto. Afastem-se das janelas. Eles já foram. Cara, essa merda de caminhão está nos perseguindo desde que chegamos nessa maldita... Sam, o que está fazendo? Nada. Joga isso fora. Minha mochila está praticamente vazia. Qual é a regra sobre pegar coisas? Está muito leve. A regra? Qual é? Só pegamos o que precisamos. Isso mesmo. Agora vamos. Esse lugar é muito longe? Estamos perto. Bem perto. O que você achou? Ellie. Tome cuidado. É claro. Sam, fique com ela. Eles queriam dar mais uma olhada para garantir que não passe nada. Então, fique com ela. Vou dar uma olhada nessa área. Tomei. 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 Se vai braquer a polícia. Onde está esse cara? Ele está armado! Filho da puta! Conseguimos. Nada mal, Coroa. Vamos. Subam no caminhão. Vamos. Vámonos! Vá para a porta. Você tem certeza que é seguro? Estão perto deles? Sou o único que tem a chave, cara. Onde conseguiu isso? Eu matei um deles. Agora ele não vai sentir falta dela. Entrem todos. É aqui atrás. E aí? O que você tem? É verdade. Eu não sei. 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 Chegamos. Bem-vindo ao meu escritório. Há quanto tempo estão escondidos aqui? Alguns dias. Mas achamos um pouco de comida. Tom. Mirtilo. Achei um estoque deles. Quer um pouco? Não. Ei, cara, relaxa. A gente está seguro. E por que não foram embora? Esperando a oportunidade certa. E? Toma. Dá uma olhada nisso. Olha esses filhos da puta. Todos os dias se reúnem lá embaixo. Protegendo aquela ponte. De noite, só sobra um bando de esqueletos. Depois do pôr do sol, é a nossa chance. Sem a maioria deles, passamos sem que nos vejam. Pode ser. Ah, vai dar certo. Com certeza vai. Espera aí, bebê. Espera aí, bebê. Espera aí, bebê. Espera aí, bebê. Nossa. Está pronta. Espera aí. Vai. Já faz um tempo que aquele garoto deu um sorriso. Com certeza. Ela nem parece incomodada com tudo isso. Aonde estavam indo? Ouvi falar que os vagalumes têm uma base no Oeste. Vamos nos alistar com eles. É. É engraçado? É que parece que tem muita gente apostando tudo nos vagalumes ultimamente. É, talvez tenha um motivo para isso. Então não sabem onde eles estão e vão arrastar ele pelo país para encontrá-los? Ah, quer saber? Quem sabe eu me preocupo com meu irmão e você com a sua garota. Calma. Também procuramos os vagalumes. Vamos. Chegamos. Tem uma estação de rádio militar abandonada saindo da cidade. Os sobreviventes do nosso grupo têm que nos encontrar lá, amanhã. Se você e a garota quiserem vir, vai ser essa noite. Acho melhor descansarmos. Ele disse que é hora de ir. Agora vamos andar rápido, tá bom? Não importa o que aconteça, grude em mim. Que nem cola. Que nem cola. Que nem cola. Beleza? Certo. Todos prontos? É. Ok. Bom, não se afastem, tá? Já fez isso antes? Aham. É confortável. Relaxa, velho. Espero que você saiba o caminho. Por aqui. É. Vamos tentar acabar com eles em silêncio. Ok? Vou fazer o que você disser. Ok. Como você tá? Tentando me esquentar. Como estão as coisas aí? Vamos. Vamos. Ei, ouviu isso? Instalador? É, ouviu, mas não tô vendo nada. É, ouviu, mas não tô vendo nada. Você viu isso? Você viu isso? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Espere, aí está. Ali! Não, não. Não, não. Não, não, não. Tem um fogão. Entendido. Não, não. Não, não. O que é isso? Vejo eles. O que é isso? 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 O que é isso?